Música Oiê, pra quem não me conhece ainda, eu me chamo Karina, tenho 24 anos e moro sozinha desde os 16 Gente, hoje eu trouxe mais um vídeo de vlog, como vocês estão vendo aí Eu tenho muita coisa pra fazer hoje, então decidi gravar essa minha rotina do dia pra vocês Já estou aqui na cidade vizinha da minha, em Taguatinga, porque hoje eu tenho consulta com a minha psiquiatra Então eu já estou aqui, já é cedinho, agora são oito e meia, olha no relógio aqui, aqui não tem relógio Já são oito e meia, eu cheguei adiantado, é nove horas minha consulta E é isso, minha tia veio comigo, a gente vai ver se eu encontro alguma coisa ali pelo centro Ela também quer ver uma roupa de cama, então a gente vai dar uma andadinha por aqui E aí E aí E aí Gente, eu tô com essa sacola enorme aqui, porque eu fui numa loja com a minha tia Vou mostrar Ah, isso aqui é um remédio que a minha psiquiatra me deu Gente, eu comprei uma roupinha tão bonitinha, vou mostrar pra vocês Vou vestir no corpo pra vocês verem, mas olha só que coisa linda Gente, ficou assim o vestidinho, olha que coisa mais linda Eu tô aqui no banheiro da minha tia Ele não tá amarrado direito atrás Por isso ele tá meio frouxozinho aqui na frente Mas olha só, perfeito O que vocês acharam? Ela comprou essa cortina, gente, tá aqui R$39,99, R$29,99 Mas ela saiu por R$19,99 Essa cortininha aqui, tá vendo? Coisa mais linda Ela comprou pra bebê Aqui, comprou essa toalha também Gente, R$14,00, né tia? R$14,90 R$14,90 Se vocês sentirem o tanto que é fofinho, acho que dá pra ver no vídeo Muito fofinha a toalha Ela comprou duas, essa de pandinha E essa de raposinha E ursinho, corujinha Ai gente, tá linda essa daqui, eu apaixonei E também esse tapete aqui Ela comprou pro banheiro dela E eu achei lindo, e comprei um igual pra mim E ele saiu, gente, R$39,99 Saiu muito barato o kit com os três Porque no mercado é R$70,00 e poucos Então eu achei esse precinho aqui bem caro de Shopee Aquela loja mais baratinha E olha como é que ele é Ele é todo aveludadinho Coisa mais linda Gente, tô aqui maquiada Passei aqui uma sombrazinha debaixo do olho Um gloss Porque hoje eu tenho provador de roupa Já separei aqui as roupinhas que eu quero vestir E é da Pérola Conceito Segue lá no Instagram Vou deixar o arroba bem aqui embaixo Pra vocês seguirem e me apoiar lá E é isso Vou fazer aqui um provador Vou trazer lá no Instagram E também um pouquinho aqui pro canal O primeiro look que eu escolhi Foi esse daqui Olha só que perfeição esse look Bem carinha verão Essa pegada de laranja Tá super em alta Coloquei esse shortinho aqui Branco, tamanho P E simplesmente Maravilhoso Agora eu coloquei esse croppetzinho verde De florzinhas Olha Ele tá simplesmente perfeito Eu fiz essa amarração na frente Pra ficar De uma nova opção de amarração Pra vocês E olha só que look perfeito Eu simplesmente tô apaixonada Tá boa assim? Desse jeito? Gente, essa é uma terceira opção de look Tá muito lindo Esse shortinho é super versátil Então ele combina com todo tipo de roupa E esse é um croppetzinho, olha E ele é simplesmente lindo Ele vem com um bojuzinho Então ele dá uma boa sustância E ele é tamanho único E ele também está maravilhoso Parou! Olha que perfeição Esse short com esse croppetzinho Que eu achei lindo Essa amarração que eu fiz E olha só que coisa mais bonita Amei! Agora vamos de make-off Foi uma bagunça Né, Lola? É Ó Uma zona Gente, aí eu fiz um pãozinho aqui Pra Lola comer E ela tá aqui Jogando Né, Lola? Quando? Quando eu vou ter esse jogo de carinho? Mortal Kombat Mortal Kombat? Uhum Come Depois você joga Uhum Come primeiro então, vai Música Obrigado. 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 Eu gostei. Você consegue ficar quieta, não? É mesmo. Não? Gente, eu fiz um macarrãozinho com frango. Que é isso? E aí a Lola agora Comei e vamos continuar Aqui assistindo Bob Esponja, né Lola? Fala oi pessoal Oi pessoal Fala assim, siga a Tia Karina aí no Youtube Siga a Tia Karina Aí no Youtube Manda beijo Gente, esse foi o vlog de hoje Espero que vocês tenham gostado Olha o tanto que minha pele já tá dando mais uma limpada Graças a Deus E é isso Se você é novo por aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações e deixar aquele like pra mim E se você já é um inscrito antigo Não se esqueça de comentar aqui Pra gente bater muito papo Vocês sabem que eu gosto É isso Um beijo e até o próximo vídeo Bye Um beijo e até o próximo vídeo